MÚSICA MÚSICA Paulista é gente boa, mas é de lascar o cano Eu nasci no Pajéu e só me chamam de Baiano Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Anjo do meu Pajéu, não poderei viver No dia que eu voltar, vou fazer uma seresta Vou rezar uma novena, bom Jesus da floresta